Como é que é malta do aço? Vamos lá dar início aqui a mais um vídeo. Hoje já estou a dar aqui um cheirinho. Hoje vamos andar aqui com o amigo João e o amigo João traz-me uma coisa que por acaso é rara no meu canal. Que é o quê? Que é um Ibiza. Que é um Ibiza. Já que vou ter de comprar um carro para mim, comprei-lo antecipadamente para a minha mãe também usar. E eventualmente quando tirasse a carta, que já faltava pouco, ouve a tua mãe anda nisto assim. Na altura não. É distante a mãe não. Vocês estão a imaginar a cota do homem a andar no manco carregado. Inclusive este turbo é de um carro que já cá vem ao canal. Qual este carro? Do outro manco que também vem ao canal. Do Córdoba. Exatamente. Agora que vamos começar a falar na mecânica para os saírem assim numa semanazinha. Claro, faça favor. Vejam-me este manco. E a cor. Isto é um manco pessoal. Não é um manco. É que você, isto não é um cento e trinta. É um manco. No final de uma vida, amigo. Não é um manco. Obrigado.